Oi gente, maravilhosa da minha internet, eu sou a Mandy e hoje eu tenho mais um vídeo aqui provando provando não, porque eu não vou comer né testando produtos diferentões aqui da Coreia do Sul e hoje eu vou testar mais um produto polêmico, um produto polêmico, polêmico sim eu não sou a favor de usar esse produto em todo o corpo porque eu acho que não tem necessidade mas eu sou a favor caso você tenha uma manchinha aqui ou lá você passar pra uniformizar a cor da sua pele só de eu falar isso e você ter visto o título do vídeo você já sabe que é um produto que vai clarear a pele aqui na Coreia do Sul, na Tailândia, na China, na Ásia em geral o pessoal gosta muito de usar produtos que clareiam a pele tanto que a maioria dos cosméticos também serve para clarear a pele clarear o rosto, tem protetor solar com clareador tem tudo com clareador aqui na Coreia do Sul pra vocês terem uma noção há uns meses atrás eu fiz um vídeo testando um outro produto que também clareia a pele mas aquele era para áreas específicas e aí vi o vídeo, meio que se chocou também porque eu fiquei chocada que eu passei no meu braço e eu fiquei parecendo um ET de tão branca só que eu ainda não sabia fazer vídeo testando coisas então ficaram muitas coisas vagas tipo se lavar sai, dá pra usar com maquiagem, blá 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 nesse vídeo então eu vou falar tudo sobre esse tipo de produto para vocês mas garota, garoto, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal clica no botão inscreva-se, ajuda essa louca a crescer no YouTube se você já é inscrito ou inscrita um beijo nessa sua boca maravilhosa obrigada novamente por estar me assistindo gente, desculpa o meu cabelo que ele tá um pouco bagunçado, né? mas é a vida, nem sempre o cabelo tá do jeito que a gente quer então o produto em questão é este daqui dá pra ver, foca, focando menina muito blogueirinha meu cenário, por exemplo, já está bem de blogueira, né gente? deixa eu chegar mais perto, se eu não se assusto com minha cara se tiver algum pelinho aqui, outro ali é porque eu não fiz o meu bus o produto em questão é este daqui vocês estão vendo, da Coibana eu achei esse produto muito curioso porque eu estava olhando na loja online produtos baratinhos, que eu adoro comprar coisa em promoção vocês sabem que eu sou louca de promoção e aí eu vi um produto clareador vou ver o que é, que tava barato acho que tava 15 dólares que é esse produto tinha aqui em questão só que diferente do outro eu vou até tentar achar a página do produto pra mostrar pra vocês se não aparecer na tela é porque eu não achei apareci as formas de usar daí aparecia que você pode aplicar em todo o rosto você pode aplicar em todo o corpo você pode usar junto com a maquiagem pode colocar até lá se você quiser tá? isso daí não tem na descrição do produto mas eu achei curioso porque será que tem gente que usa isso daqui esse produto clareador em todo o corpo? eu acho um pouco demais porque isso aqui vai mudar completamente a pele de uma pessoa sendo que todo tipo de pele toda cor de pele é bonita, né? sem necessidade é um dinheiro jogado fora vamos dar uma olhadinha aqui, ó a embalagem achei bem bonitinha vou testar aqui com vocês em primeira mão pra ver se funciona porque o outro produto a gente lembra que funciona todos os ingredientes desse produto estão na descrição do vídeo também eu deixei o link da loja que patrocina o canal que ela tem algum produto se eu não me engano que é parecido com esse é similar não é esse daqui mas é similar também serve pra clarear a pele só que como eu falei não é indicado pra você passar no corpo inteiro, né gente? até porque se você tomar banho se você jogar água em cima isso aqui vai sair não é permanente já deixo aí o aviso não é permanente mas eu acho super válido caso você tenha uma manchinha aqui sei lá de acne caso o seu sovaquinho seja um pouco mais escuro sua virilha um pouco mais escura partes mais escuras que a gente sabe que fica, né? tipo o cotovelo aqui assim a gente aplica e vai uniformizar a cor de pele para quem tem a pele clara que nem a minha quem tem a pele negra ou uma pele mais escura eu não sei como é que fica porque eu não testei eu tô com um pouco de maquiagem depois eu vou deixar essa maquiagem pra gente testar o produto na minha cara porque a gente tem que ver como é que vai ficar estou curiosa mas vamos fazer o teste primeiramente na mão ó foca essa câmera essa câmera é maravilhosa dá pra ver? tá focando, meninas? ó a embalagem eu já achei bem mais fácil do que aquela outra que eu mostrei no outro vídeo é um cremezinho branco e ele é bem minha unha horrorosa ele parece o cheiro é cheiro de creme e ele parece o que? a consistência dele é tipo um creme é tipo um creme, né? a Amanda ótima em fazer testes de produto é tipo como é que é o nome? protetor solar vamos testar passar na mão? ó essa é a cor da minha mão normal eu vou passar nessa mão aqui pra gente ver como é que fica o produto vocês viram a quantidade que eu passei tô olhando aqui do lado no espelho deu uma uma clareadinha essa aqui não é tão potente quanto aquele outro lembra que o outro minha mão ficou mega branca? deu uma clareada não deu? olha de perto mão com o produto mão sem o produto não, não deu uma clareada caramba caramba de longe tá vendo? eu acho que eu vou fazer metade do meu corpo com o produto metade do meu corpo sem produto pra gente conseguir ver direitinho olha nossa, caramba o cheiro é bom só que tá mega estranho é o motivo branco é o braço não vamos aplicar agora no braço inteiro gente, é muito estranho isso eu não tô vendo diferença acho que é porque eu, né? mas dá pra ver? ó braço com o produto braço sem tem diferença? nossa tem diferença olha isso caramba eu achei babado só que fica meio estranho aí eu sei lá a pele fica bem maciazinha bem gostosinha de apertar mas eu sei lá vamos jogar aqui no ombrinho eu acho que dá pra gente passar aqui também alguém vai ter que tomar banho depois, né? é bom tomar banho às vezes, né? manda é bom ai minha blusa ai nossa a diferença de cor caramba é um pouco problemático não é muito problemático e pensar que com certeza deve ter gente que usa esse tipo de produto todos os dias o que eu não acho algo legal porque é tipo como se dizendo ah, para você ser mais bonita você tem que ser branca ou que é algo nada a ver é algo muito escroto ó metade do pescoço com metade do pescoço sem agora eu vou tirar a maquiagem do meu rosto para a gente botar o produto nessa carinha também peraí voltei, gente não tirei do olhinho, né? mas o meu rosto está limpo mas o meu rosto está limpo e agora a gente vai ver como é que vai ficar metade do meu rosto com o produto metade de 100 para ver se realmente tem diferença eu já estou vendo que tem muita diferença olha a metade desse corpo passar na mão da cara aqui, ó vou olhar agora para o espelhinho, tá? enquanto eu falo com vocês passar no cabelo também lembrando, gente isso aqui não é permanente tomou banho saiu ou seja quem está pensando em comprar para passar no corpo inteiro já compra então 30 tubo, né? porque você vai gastar um dinheiro para algo que sem necessidade eu estou trazendo isso aqui porque eu acho curioso eu acho que é legal a gente já mostrando esse tipo de produto às vezes até para a gente problematizar em cima né? eu estou achando que eu passei demais na cara é, eu passei muito no rosto tá vou passar mais no braço então, ó porque no rosto já tem demais e passa vou virar branca de neve duas camadas olha olha como é que fica duas camadas gente peraí que eu passei para ser sincera no rosto eu estou achando que ficou bem feio ficou bem fake olha comentem aí o que vocês estão achando vou tirar aqui passei uma camada no meu rosto tá vendo? minha cor normal minha cor com este produto o cheiro é maravilhoso o cheiro realmente é muito bom olha a diferença pois é mente com o produto mente sem o produto que estranho de longe dá para perceber a diferença eu estou tentando olhar ali na câmera mas está muito pequeno vamos tentar passar um pouco mais na minha olheira porque o pessoal perguntou se dava para usar embaixo do olho para cobrir a olheira eu acho que acaba ficando mais cinza é tipo um BB Cream sei lá mas muito branco eu estou percebendo que quanto mais a gente passa mais branco fica óbvio né óbvio né uma nossa percebedora você tcharam teste final vou jogar uma água para a gente ver se com água sai joguei bastante água bastante aguinha na mão está vendo o produto já está saindo do nosso corpo está virando um leite isso daqui gente já sabe que se usar esse produto não pode cair na chuva não pode sair na chuva cair na chuva não pode cair nem se tiver sem produto que é feio mas não pode sair na chuva porque ele sai todo na nossa mão ó dei uma espalhadinha na água que estava mas continua branco a dúvida de vocês era se saia com banho se saia com água se saia fácil sai fácil só dá uma esfregadinha que já saiu tudo eu Amanda acho que não vale mais do que 10 dólares esse produto talvez vale para quem quer misturar com uma base que isso aqui também pode ser misturado com uma base para deixar o tom mais claro então esse foi vídeo eu vou acabando com essa cara mega estranha um lado bem branco outro lado né mais rosadinho porque nem sei qual é a minha cor o que vocês acharam desse babado vocês usariam? para quem vai fazer cosplay para quem quer esconder uma manchinha ok mas para usar no dia a dia assim que nem eu estou usando aqui ó se você gostou do vídeo já deixa esse likezinho compartilha para os seus amigos se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se você já é inscrito novamente obrigada por estar me assistindo aqui e vocês querem que eu continue testando produtinhos aqui da Coreia produtinhos diferentões comenta que pode virar o quadro fixo aqui do canal me segue no instagram o é a gente quente real e é isso um beijo da Mandy e até o próximo vídeo